Agora que conhecemos o valor da aceleração por ação da força de gravidade a 400 km acima da superfície da Terra, altitude a que podemos encontrar uma nave espacial, o que eu quero fazer neste vídeo é descobrir qual terá de ser a velocidade da nave espacial para estar continuamente em queda livre, outra forma de pensar nisto, para permanecer em órbita, para manter o movimento circular em torno da Terra. Do nosso estudo do movimento circular até agora, sabemos que o que faz com que um corpo tenha movimento circular, considerando que o módulo do movimento da velocidade é constante, é a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, neste caso, é a aceleração devida à força de gravidade. E já calculámos o seu valor a 400 km. Portanto, sabemos que a aceleração centrípeta, vou escrever aqui a cor de rosa, sabemos que o valor da aceleração centrípeta é igual à rapidez, ou ao módulo da velocidade, ao quadrado, a dividir por r, sendo r o raio da trajetória circular. Neste caso, corresponde ao raio da órbita, que é igual ao raio da Terra mais a altitude da nave. Já calculámos isto no vídeo anterior e é igual a 6.771 km. Vamos então resolver isto em ordem a V e depois utilizamos a calculadora para obtermos o valor final. Multiplicamos ambos os membros por r e trocamos os membros de lado e ficamos com V ao quadrado é igual à aceleração vezes o raio. O módulo da velocidade, ou a rapidez, é igual à raiz quadrada do módulo da aceleração vezes o raio. Vamos agora utilizar a calculadora e vocês podem verificar que as unidades estão corretas. Isto é metro por segundo ao quadrado vezes metro, o que dá metro quadrado por segundo ao quadrado. Se fizerem a raiz quadrada disto, dá metro por segundo, o que corresponde às unidades da velocidade, claro. Mas vamos buscar a calculadora para determinar o valor da velocidade, ou do módulo da velocidade. A minha calculadora está no outro ecrã. Aqui está ela. Queremos calcular a raiz quadrada da aceleração da gravidade a esta altitude. O valor da aceleração da gravidade a esta altitude é 8,69 metros por segundo ao quadrado, vezes o raio da trajetória circular, que é igual ao raio da Terra, 6.371 km, mais os 400 km de altitude, que correspondem à altitude da nave. Isto dá 6, e resolvemos isto no último vídeo, 6,771 vezes 10 elevado a 6 metros. É importante que todos estes valores estejam em metros. A aceleração está em metro por segundo ao quadrado, este aqui está em metro, pelo que está tudo correto com as unidades. Então, isto será em metro por segundo. Já analisamos as unidades, e o resultado é 7,671. 7,671 metros por segundo. Vou escrever isso. A velocidade necessária para permanecer em órbita é igual a 7,671 metros por segundo. Vamos agora analisar este valor e o seu significado. Em cada segundo, a nave percorre mais de 7 mil metros. Ou seja, em cada segundo percorre mais de 7 quilómetros. Em cada segundo. Vai super rápido. Se considerarmos que se desloca nesta direção, vai esta velocidade super rápida. Para convertermos este valor em quilómetros por hora, 7,671 metros por segundo. Para sabermos quantos metros percorre numa hora, tem que pensar. Uma hora tem 3,600 segundos. Se multiplicarem isto, o resultado indica os metros que percorre numa hora. Para saberem quantos quilómetros, basta dividirem por mil. Um quilómetro é igual a 1.000 metros. Os metros cortam. Os segundos também. E fica quilómetro por hora. Vamos então resolver. Esta era a nossa resposta anterior. Multiplicamos por 3.600. Multiplicamos por 3.600 e dividimos por 1.000. O que é equivalente a multiplicarem por 3,6. E o resultado é 27. Ora, aproximadamente 27.600 quilómetros por hora. Esta é uma rapidez que nem conseguimos imaginar. Podem estar a pensar. Como é que algo tão grande consegue ter uma velocidade deste valor? Mesmo um avião a jato, cuja velocidade que atinge está muito longe desta, tem de ter grandes motores para manter a sua velocidade. Como é que esta nave consegue manter a velocidade? Ora, a diferença entre esta nave e um avião a jato é que um jato ou um carro, ou até mesmo se atirar uma bola ou outro objeto, o avião a jato, vamos focar-nos no avião a jato para não termos que nos preocupar com outras coisas. O avião a jato viaja pelo ar. Viaja pelo ar e, na verdade, utiliza o ar como fonte para a sua propulsão. O motor suga o ar, o qual é depois expelido a grande velocidade. No entanto, a resistência do ar é elevada, pelo que se os motores fossem desligados, o ar, o ar ao embater no avião, causaria atrito ou provocaria a diminuição da velocidade. No caso da estação espacial, ou da nave, ou de outro qualquer objeto em órbita no espaço, estes viajam no vazio quase absoluto. Não é vácuo a 100%, mas é vácuo quase total. Praticamente, não existe resistência do ar, ou a resistência com que temos que lidar é desprezável. Sabemos, das leis de Newton, que um objeto em movimento tende a manter o movimento. O que significa que, uma vez que não existe resistência do ar, a nave tende a manter o seu movimento. Vai manter a sua velocidade. Na verdade, se não fosse a força da gravidade. Se não existisse a força da gravidade, a qual é responsável, é responsável pela aceleração centrípeta. Se não fosse a força da gravidade, a nave seguiria uma trajetória retilínea. Seguiria uma trajetória retilínea para sempre. O que levanta uma questão interessante. Se estivermos em órbita, como esta nave, a viajar a uma velocidade muito, muito grande, é necessário garantirmos que esta velocidade não varia muito. Se a velocidade diminuir, podemos cair em espiral em direção à Terra. E se aumentarmos bastante a velocidade para além deste valor, podemos correr o risco de abandonar a órbita da Terra. Podemos abandonar a órbita da Terra. Uma vez que, nessa situação, a aceleração não é suficiente para manter a nave numa trajetória circular. Portanto, a nave terá que se manter com uma velocidade muito próxima deste valor. Impressionante, não é? ÉPonsenante, não é? Para ter a noite. Obrigado.